O que é o Gollum? A gente teve aí, nos dias atrás, a gente teve uma prévia da gameplay aí, óbvio que ainda tá tudo muito cedo ainda, tá pré-alpha ainda, os caras tão colocando aí, como você pode ver aí, tá escrito lá no cantinho superior do vídeo, e assim, tá legal, mas assim, eu não sei como vocês viram pelo título aí, tá meio feinho, não tá? Aí, tipo, eu não digo nem, não é feinho no quesito de gráfico não, tá? Não é nem qualidade de gráfico, o gráfico tá até bonito, é o estilo artístico e tal, ele é diferente, mas é feinho no quesito de gameplay mesmo. A gameplay tá esquisita, não tá parecendo um jogo da nova geração, assim, parece um negócio da geração, sei lá, retrasada, tá ligado? Porque, tipo, é o jogo que vai sair, vai sair pro Play 4, Play 5, Xbox Series X, Xbox One, Switch, vai sair pra tudo quanto é console, tá? Então, é... isso a gente entende, mas tá assim, tá inferior às coisas que a gente tem hoje em dia já. Por exemplo, saiu o... um jogo, sei lá, de plataforma que teve aí, tudo bem que agora saiu pro Play 5 lá o... Como é que é o nome, né? Jack and Dexter, é o outro lá, o Ratchet & Clank, que saiu, e tá, tipo, óbvio que lá é muito mais, né? Muito mais investimento, isso aqui é de uma empresa menor, mas eu não sei, pra mim é principalmente a animação, assim, tá meio estranha. Eu não sei, eu tô empolgado pra jogar porque eu gosto muito do Senhor dos Anéis, eu gosto muito do Gollum, Então, talvez seja um jogo da hora, né? Ele vai, se eu não me engano, vai representar as viagens solitárias do Gollum aí, pra você dar uma olhada melhor na vidinha dele, né, cara? O que aconteceu com ele é quando ele perdeu o anel, se eu não me engano, até ele encontrar o Frodo de volta lá, né? Porque ele perdeu o anel pro Bilbo, depois, como é que aconteceu até ele encontrar o Frodo de volta com o anel? Então, eu acho que vai ser isso, não tenho certeza absoluta, mas parece que vai ser um jogo de plataforminha ali e tal, e eu não sei se vai ser lá grande coisa. Como eu falei, se você não for um fã do Senhor dos Anéis, eu não sei se esse jogo vai te pegar, não, porque ele tá parecendo bem simples, bem básico, e não parece ser muito divertido, assim, no quesito de diferenciação mesmo, vai ser mais um jogo pra quem é fã, e ele, como é baseado no Gollum, acho que não vai ter um foco muito grande aí em combates e tal, porque o Gollum é uma criatura, né, ultra-mega fraca e tal, que o bagulho dele não é bater nos outros, então vai ser um jogo focado em plataforma e stealth, eu acredito, baseado nas gameplays que a gente tá vendo aí também, em algumas das coisas que o desenvolvedor falou. Então a gente pode ir nessa linha, mas vamos ver, né, cara, tomara que seja aí um jogo da hora. Ele tá meio feio, que nem eu falei, mas é mais no quesito da animação mesmo, eu não gostei muito da animação do jogo, não, achei ela bem estranha, e me deu um pouquinho de pé atrás, eu tava bem empolgado, mas achei meio feio, e quando eu vi a animação eu falei, hum, que será? Ih, rapaz, será que os caras vão dar uma cagada? Não sei, vai depender, a gente vai demorar, vai ter que olhar, mas eu ainda estou, vou ficar de olho ainda, porque eu gosto muito do Senhor dos Anéis, gosto muito do Gollum, e legal, é legal ver um jogo assim, de um spin-off aí, dessa franquia, e lembrando que os jogos do Senhor dos Anéis lá na época do Play 2 lá, são muito bons, apesar de serem feitos pela EA, e também não tem gráfico muito bonito, e a animação também não é muito bonita, porque era no Play 2, né, pô, tá bem datado, e são jogos que até hoje, se você jogar, você vai se divertir, então, pode ser que seja esse o caso desse aí, mas é isso aí, vamos esperar, deixa aí nos comentários o que você está esperando para The Lord of the Rings Gollum, e diga aí as suas opiniões, quero saber se você gostou ou não, não esquece também de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Graciais...